Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Seja todos bem-vindos, né? Uma caixinha aqui da Avon, mega pequena, que eu vim mostrar pra vocês. E tem umas coisinhas aqui também que chegou, da Shopee, tá? Que eu fiz uns pedidinhos pra tá me ajudando, me auxiliando na montagem dos pedidos, tá bom? Aqui, ó, vem um plástico bolha. Já estourou, porque na hora que eu abri, tá grudado ali na cola, ó, da caixa. Aqui tem a Avon com você, né, da campanha 16. Aqui tem a minha nota, ó, campanha 14, tá? Ó, campanha 14. E essa nota aqui, ela veio de 166,98 pro dia, pro vencimento 29 do 7, tá bom? Então, é um pequeno, muito pequenininho, tá? Tem pedido de cliente, tem produto que eu peguei pra mim e tem produto pra pronta entrega. Então, aqui pra pronta entrega, eu peguei 3 hidratantes de 750ml, ó. 2 de manteiga de cacau. Aqui tá o outro. E esse outro aqui de eva doce, tá? Já vou tá também anunciando eles pra vender, porque eu tava sem nenhum aí. Peguei pra mim esse shampoo, esse condicionador, né, quer dizer, de nutrição completa, de 750ml. Peguei pra mim e pra minha filha, né, que a gente usa, a gente usava separado. Mas aí eu decidi comprar esse da Avon, porque tá mais barato, ó. Peguei o shampoo. Então, aqui a gente vamos usar junto. E peguei 2 creme, né, pra pentear. Eu tinha pegado nutrição completa e pra caixas, mas nutrição completa tava em falta. Acabei pegando 2 de caixas pra aproveitar o valor, né, da promoção. Então, eu peguei 2, um premeuto pra ela. Tá? E aqui tem de cliente, ó, o cliente pediu 1 porta-metade de cebola. E aí, pra sair no precinho mais em conta, peguei mais 1, que saindo, comprando 2, saindo valor mais em conta. Então, eu peguei 2. É... Pera aí, gente, que eu já volto. Voltei. Fui ver meu arroz, que tava no fogo. Ó, então, de cliente veio esse aclaradinha. Caradinha, de cliente. De cliente também veio esse Renew, protetor solar médio-escuro. Eu tenho aí só o médio, né, então eu tive que pedir. Então, eu pedi pra me montar os kits do Dia dos Pais. Pedi sacola, ó. Essa sacola eu acho que tava 1,99. E aí, eles... A avô ainda tava dando a comissão, tá bom? A lucratividade. Então, eu peguei, eu acho que 10, se eu não me engano. Então, aqui tem 1, ó. 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 9... E 10, tá? 10 com essa daqui. Essa daqui é aquela lá de presente. Ó, peguei também esse shampoo, shampoo e condicionador que tava na promoção, no site. Tava um preço muito bom. Deixa eu ver a validade, ó. Validade boa também. Ela vai me ter pego mais e eu acabei esquecendo. Ó, 4 de 24. Tá? Tava com preço muito bom. Tava com mais... Acho que tava mais de 50% de desconto, se eu não me engano. Existe o shampoo infantil. E aqui também tem mais um creminho, ó. A Clara Noite de Cliente. Aí, aqui tem revista. E revista, né? Com essa capa linda. Que é a 16, tá? Ganhei as duas, porque eu sou estrela 3, 3 estrelas. E veio duas moda de casa também. Da 16. Tudo ganhada, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês. Ó. Veio umas coisinhas aqui. O da Shopee, que eu fiz um pedido. Eu já fiz pedido, acho que a terceira vez, com essa... Com essa vendedora, tá? Já abri também, pra mim tá liberando lá o dinheiro pra ela. Ó. Então, aqui ela me mandou dois brindes, dois mimos, né? Vou mostrar pra vocês. Eu amei. Porque, ó. Olha aqui que gracinha, gente. Ó. É um ímã de geladeira. Então, ó. O que eu mais amei foi esse daqui, ó. Da outra vez, ela me mandou um brindezinho lá. E eu não sei nem pra que que usa, né? Aí, dessa vez, ela me mandou esse daqui. Não quero focar. Ó. Que é um ímã de geladeira também. Ai, super apaixonada. Aí, aqui veio, né? Os cartãozones. Os cartãozinhos. Eu falei até errado agora. Que ela me mandou. Tá? Aí, esse outro aqui, ó. Ela mandou escrita, ó. No meu nome. Muito obrigada. Se cuide bem. Beijos, Tati. E aqui o outro também. Esse daqui, ó. Já vem aqui, ó. Vou aproximar aqui um pouquinho. Pra vocês verem. Acho que não vai dar pra ver. Não vai focar. Mas, se vocês quiserem, comenta aí que eu vou deixar na descrição a lojinha dela, tá? Da Shopee. Super recomendo a lojinha dela. Porque ela é muito caprichosa. Olha aqui, do jeito que ela manda as coisas. É porque aqui eu já abri, né? Mas, aqui, ó. Eu pedi mais cartãozinho de agradecimento. Pra eu mandar nas minhas caixinhas da Shopee. Ó. Ai, que lindo, gente. Tá? E aí, aqui, eu pedi dois cartãozinhos também. Assim, ó. Esses daqui, é pra eu colocar na sacolinha dos meus clientes no presencial. Tá? Porque meus clientes, eu vou começar a mandar balinha também na sacolinha dos meus clientes. E vou colocar também esses cartãozinhos. Ah, gente. Que belezinha. Obrigada pelo carinho e preferência. Aí, esse daqui, eu acho que eu pedi meio que errado. Que eu pedi, né? Que tá escrito aqui, obrigado por confiar no meu trabalho. Foi feito com carinho. Com muito carinho pra você. Esse foi feito aqui, eu não sei se é pra coisa artesanal. Mas, eu tentei trocar lá. Mas, como ela mora em uma cidade um pouco longe. Ela envia super rápido. Só demora um pouquinho pra chegar. Porque ela mora, né? No lugar longe. E aí, eu mandei mensagem pra ela no site. No chat lá da Shopee. E ela falou pra mim que já tinha enviado. Tá? Então, ficou assim mesmo. Mas, eu vou usar da mesma forma. Então, esses menorzinhos aqui. Comprei pra mim. Tá mandando num... Nas sacolinhas das clientes presencial junto com as balinhas. E esse outro aqui, ó. Eu comprei pra mim tá enviando as caixinhas da Shopee junto com as balinhas. Tá? E... Ó. Aqui acabou. Tá? Aí, só tenho só mais esse daqui. Vou mostrar pra vocês. Né? Aqui vem um papelão, ó. Pra tá protegendo. E aí, eu fiz o pedido dessas tags aqui, ó. Oba, essa encomenda chegou. Né? Pedi 50. Que vem 5. Vem 5 cartelinha com 10. Pedi na rosa e pedi na azul. Tá? E aqui, ó. Vou virar assim. Por causa do meu endereço. Apesar que o meu endereço já tá aqui, mas enfim. Aqui as balinhas que eu pedi. Que eu tô pedindo aquelas balinhas de coração. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Voltei aqui, então. Vem uma cartinha. Ó. Vem uma cartinha aqui, ó. De agradecimento. Escrita a mão. Belezinha. E aqui tá as balinhas. Se vocês quiserem também a loja, vocês deixem aí nos comentários que eu vou deixar a loja aí pra vocês. Tá? Ó. Então, eu peço essa daqui, ó. Eu peço essa daqui de 500 gramas. Que vem uma 120 balinha. Ó. Vem uma 120 balinha. Essa de coração. Tá bom? Eu tô pedindo essa, gente. Porque as outras tá... A outra personalizada tá um pouquinho mais cara. E essa balinha de coração também é... Nossa. Ela é uma belezinha também. Ela é bem gostosinha. E ela é bem bonitinha também. Ela é aquela de morango, se eu não me engano. Com um formato de coração. Tá? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Se vocês quiserem... Igual eu já falei pra vocês. Se quiserem a... O nome das lojinhas, vocês deixam na descrição que eu vou... Nos comentários, né? Que eu vou deixar aí pra vocês. Que eu coloco aí pra vocês. Tá bom? Um tchau, tchau. Fica todo mundo com Deus.